Porque o que a gente vai ter aqui agora é uma cronologia, né? Então, a gente vai falar agora sobre o pensamento medieval. Pode passar, Marcelo. A questão da Idade das Trevas, que na realidade não é a Idade das Trevas. Recebe esse nome porque as pessoas têm pouca informação desse período. E têm pouca informação desse período por qual motivo? Pelo fechamento dos países, né? Porque tiveram que fugir das regiões costeiras e se fechar dentro de feudos, né? Então, as informações não saíam muito bem de um lugar para o outro, né? E o que isso influencia? Pode passar, Marcelo. Influencia no fato que a gente acredita que não tinha desenvolvimento científico, mas a gente tinha todo esse desenvolvimento aqui. Metalurgia, engenharia, tanto é que os castelos estão de pé até hoje, né? E eles começaram a fazer descobertas do quê? Dos primeiros elementos... Primeiros, não. Uma fundamentação dos elementos químicos e surgiram as universidades. Mas só que antes disso, surgiu a disseminação da alquimia, que é uma pseudociência pré-química. Pode ir, Marcelo. Basicamente, a alquimia se baseia na premissa do Hermes Trimegistro, que seria um egípcio que teria conhecimento gigantesco. O nome Hermes Trimegistro significa Hermes por causa do deus que levava o conhecimento para as pessoas. Trimegistro significa três vezes maior. Então, ele era três vezes maior que o Hermes. Ele tinha que ser três vezes mais inteligente que o Hermes. Porque o Hermes tinha que ser muito inteligente para levar a informação dos deuses, né? E esse cara, o Hermes Trimegistro, ele tinha escrito uma tábua, né? Chamada de tábua esmeraldina, onde existem os preceitos da alquimia. Que seriam a pedra filosofal, que acaba levando ao elixir da longa vida, transmutação de metal, o homúnculo e o enriquecimento da nobreza, né? Pode ir, Marcelo. Basicamente, essas ideias do pensamento alquímico, o que eles fazem? Eles têm consequências a curto e a longo prazo, né? Por exemplo, elixir da longa vida, ele tem qual influência? Tem influência no aprimoramento da medicina, tanto a curto quanto a longo prazo. No século XIX, por exemplo, utilizava-se o cânon de medicina escrito pelo Ibincina, que também é conhecido como Aviceno, não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, até no século XIX, se utilizava o cânon de medicina de um alquimista da Idade Média, né? Que, no caso, ele foi um árabe, né? Surgiu na época das invasões árabes, no caso. A transmutação de metais, né? Que seria a ideia de você pegar um metal não nobre e transformá-lo em ouro, né? Lembra lá atrás o pessoal falando do ouro? O Aristóteles falando de ouro, né? Então, ainda tinha essa crença nesse período, né? Que tinha que se transformar, evoluir para o ouro, né? Essa ideia, na realidade, ela vai acabar ocorrendo no século XX com a física atômica, né? Que você começa a quebrar os átomos, né? Então, você separa a quantidade de prótons que tem no núcleo, você consegue fazer, então, que um elemento químico passe a ser outro, né? E isso daí, então, tem desenvolvimento o quê? Dos laboratórios, o pensamento de construção de equipamentos, né? Leva isso. E a ideia do homúnculo, né? Que seria criação de vida em laboratório, né? É lógico que eles não conseguiram isso naquela época. Isso aí foi acontecer muito tempo depois com o bebê de Proveta, mas isso auxiliou no desenvolvimento da biologia. Aqui na foto, por exemplo, rapidinho. Aqui na foto, a gente tem um equipamento chamado retorca, né? Que foi o primeiro destilador, né? Então, se a gente consegue fazer separação de materiais, é por causa dos alquimistas. Pode ir, Marcelo. Só que o que acontece, né? Os alquimistas, eles acabam utilizando muitas ideias que são um tanto quanto de você utilizar espíritos dos metais, espírito dos elementos químicos, né? Numerologia. E chegou um ponto que a igreja achou isso não funciona. Então, começou-se o quê? A compilar o pensamento grego. Então, o que acontece? No período medieval, você tem o surgimento das universidades, onde você começa a pegar todo aquele conhecimento grego que estava dispersado e alocar num local só, né? Então, surgem as primeiras universidades, né? Dentro das universidades, o que você estudava? Você estudava Direito, Medicina e Teologia, né? Direito, Humanas, Medicina, Serias Exatas, e Teologia, Estudos de Espiritualidade, né? E existia, sim, uma regra para fazer isso, né? Então, você tinha os cursos iniciais com o Trivium, que seria Gramática, Retórica e Lógica, ou seja, praticamente pensamento grego, e o Quadrivium, que seria o pensamento grego aplicado a Pitágoras, a Archimedes, né? O próprio Platão, né? Quando a gente fala de geometria, música, astronomia, né? E a igreja, ela trazia essa ideia de que você tinha que estar lá dentro, né? Então, você tinha que vir a ser um clérigo, muitas vezes, né? Só que também existiram mulheres nesse período que estudaram, né? Como é o caso da Cristina de Pisano, uma poetisa francesa, e a Hildebrandt de Bigeon, que foi uma monja e filósofa alemã. E, para fazer com que funcionasse isso, a gente tinha a Escolástica, né? Escolástica, ela acaba tendo uma forma de você começar... É bem... É os primórdios, quase, a gente vai pensar do que é as escolas em si, o pensamento em torno da universidade, né? É uma forma de você começar a organizar esse pensamento dentro de uma formalização, vamos dizer assim, do que é o estudo. Então, você começa a ter, por exemplo, a organização em torno da filosofia platônica, e, no caso de Aristotélica também, muito uso de silogismo e dialética, e aí que a gente cai em caras como Tomás de Aquino, que foi o Dr. Universalis, né? Roger Bacon, que é, assim, quando você fala em desenvolvimento científico da Idade Média, é esse cara, é o Roger Bacon, né? Ele trouxe... Ele praticamente desenvolve grande parte do empirismo medieval e a matemática, né? E o Guilherme de Ocã, que a gente falou lá no começo, que é o Dr. Invencibilis, que era um nominalista. Ele não acreditava muito bem que as ideias abstratas traziam a verdade, né? Pode passar, Marcelo. Em resumo, né, desse período, o que a gente tem? A gente tem pensamento crítico da dialética e do silogismo começando a surgir, né? Uma busca pela verdade que não seja a busca alquimista, né? Que seja a busca de numerologia, de crença em deuses como o Hermes do Magistro, né? O empirismo, né, com o surgimento dos primeiros laboratórios, né? E, como eu disse, a negação do Hermes do Magistro e também a fundamentação das universidades, né? Pode ir, Marcelo. Tá. E aqui a gente começa a entrar, então, na Idade Moderna. Notem que é um salto grande que a gente está dando aqui no pensamento. Estava na Idade Clássica e a gente já está vindo para a Idade Moderna, né? Lógico, eu tinha mais coisas para falar, mas eu quero manter o ritmo da cronologia, né? Então, a gente tem todos esses momentos aqui. É lógico que os professores de história vão falar que não é bem isso aqui. A gente está falando de pensamento, né? E não necessariamente de momentos históricos na base deles, né? Pode passar, Marcelo. Aqui, então, a gente tem, na Idade Moderna, o Renascimento, né? Aqui eu coloquei a foto do Michelangelo, né? Que foi um dos... Michelangelo, não, desculpa. Do Galileu, que foi um dos responsáveis por fazer com que a ideia de ciência se desvinculasse um pouco da igreja, né? Então, você começa a surgir já esses questionamentos nesse período da Idade Moderna, né? Então, você tem, por exemplo, Leonardo da Vinci, Rafael, você tem Michelangelo já trabalhando a anatomia, né? Então, eles dissecavam corpos. Inclusive, era um grande crime nessa época fazer isso, né? Desenvolvimento de transportes, começam a serem mais eficientes, né? E, principalmente, a compreensão das leis naturais. Nesse período, a gente tem, por exemplo, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, com a parte do heliocentrismo, né? Já quebrando aquele paradigma de que tudo gira em torno da Terra. Isaac Newton vem com a gravidade e o cálculo, né? Junto com Leibniz, né? Eles fundam o cálculo. Você tem René Descartes, com método cartesiano. André de Versalhos, com a anatomia, se utilizando muito dos trabalhos de Leonardo da Vinci, né? E você tem também Tico Brahe e Johannes Kepler, com a mecânica celeste. E aqui, talvez, seja uma das coisas mais importantes dessa aula, né? Que é o surgimento do método, né? Então, a gente tem Francis Bacon e René Descartes trazendo isso, né? O Francis Bacon, ele traz o quê? Ele traz a ideia mais linear de método, né? Que, no caso, é o método indutivo, né? Então, você tem a observação. Dessa observação, você faz uma organização de dados, analisa esses dados e desses dados surgem hipóteses, né? E essas hipóteses vão levar a conclusões. O René Descartes, ele olha pra isso e ele fala, não, a gente tem aqui um problema nisso daí. Porque essas hipóteses podem ser que não estejam corretas, né? Então, ele vem numa premissa inicial, faz os testes em relação a essa premissa e observa os resultados, né? A conclusão, né? O resultado daquele observado. Os resultados desse observável, ele chega nessa conclusão e aí vem o sim e o não. Chegou na ideia correta? Então, você tem um relatório de dados, se a gente pode dizer. Se não bateu com a premissa inicial, então você reinicia o processo com novas premissas. Então, é um processo autoconsistente, não é mais linearizado. Pode ir, Marcelo. Dentro, então, dessa organização, a gente tem o quê? Um momento histórico influenciando bastante o pensamento científico, né? Que é aquela reabertura, né? Onde você tem agora o quê? Você não tem mais a figura de um detentor do conhecimento um tanto quanto místico, né? Porque a igreja ainda tem isso, né? Apesar de ter quebrado lá com os alquimistas, ela ainda detém isso por quê? Porque é a figura de Deus, né? Você tem o surgimento do método indutivo e cartesiano, principalmente o cartesiano, né? Que vai trazer um desenvolvimento no pensamento científico, assim, gigantesco, tanto que ele é até utilizado até hoje, né? E a universalização das universidades, uma vez que agora, se você tivesse verba ou mecena para te manter, você conseguiria estudar. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri